Vou começar com as perguntas. Meu irmão, tem duas que eu quero fazer para que fiquem um pouco mais claras, porque nós recebemos tanto de Pernambuco, quanto aqui da Paraíba e de outros estados que nos enviaram. São novos tempos para as reuniões mediúnicas? Essa pandemia, ela vem fazer esse convite? São novos tempos para as reuniões mediúnicas? Serão novos tempos para aquelas mentes que buscarem novos tempos. Existem pessoas neste período que estão muito revoltadas com o que estão passando, não estão compreendendo a dor, porque a dor pode nos levar à revolta, a dor pode nos levar ao desespero e ao suicídio, então nós não aproveitamos o momento que estamos enfrentando. Mas a dor pode nos conduzir à acese espiritual. Nós podemos transcender em momentos de dificuldade, burilando as nossas emoções, melhorando as nossas faculdades psíquicas e compreendendo mais a misericórdia divina em nossas vidas. Nós sempre temos colocado que a era da regeneração, na qual nós estamos evidentemente adentrando e atravessando, mais do que um tempo físico, ele é um tempo psíquico. Eu posso viver a era de regeneração se eu já me colocar no estado de bondade, de amor e de compreensão. Eu não preciso de cataclismas, eu não preciso de revoluções para viver o mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração vai existir primeiro dentro de mim, porque o reino de Deus, ele primeiro tem que nascer dentro de mim. Ele não é um aspecto exterior. O mundo de regeneração é um tempo em que todas as pessoas pensam assim. Então, eu posso já estar vivendo um mundo de regeneração, mesmo que o planeta ainda esteja classificado como de provas de expiações ou atravessando esse período de um estágio evolutivo para outro. Mas eu não preciso esperar que a dor venha me acordar. Eu posso acordar pelo meu preparo interior, pelo meu estudo, pelo meu esforço de viver o bem. Então, eu já viver um estado consciencial diferente. Então, nós podemos viver, sim, um novo tempo de movimento espírita, em que o espiritismo agora se amplifica. Os centros espíritas perderam as paredes. Eu preciso perceber isso. Mas o centro espírita nunca teve paredes. É porque eu via a parede. Por isso, muitas pessoas estão sentindo falta do centro espírita. Porque ele ainda se vincula àquela casa física, que realmente é um local em que se congregam energias específicas. Mas o meu lar pode se tornar um posto de socorro para os sofredores, sem a parte da mediunidade, como foi o caso do lar de Margarida, que eu dei o exemplo no livro Libertação. E que André Luiz menciona que vários lares o são. São lares que já estão vivendo a era da regeneração. É o centro espírita ampliado. Hoje, um centro espírita numa pequena, numa cidade, do interior, do rincão mais distante, fala para o mundo. Ele está colaborando. Então, nós estamos enfrentando um novo movimento espírita. Em que o protagonista é o trabalhador. Que liga o seu computador numa live e fala do evangelho. Como ele pode, segundo as suas possibilidades. Mas que ele fale do evangelho de Jesus. Que ele divulgue doutrina espírita e não opiniões pessoais. Então, nós vamos viver, sim, uma nova era de mediunidade? Se eu entender que a mediunidade é a essência da mente humana, vamos retornar à prática mediúnica em breve. Mas temos que voltar mais amadurecidos, sabendo que eu estou trabalhando com os espíritos superiores. Ou nós vamos ficar naquela ilusão de que eu durmo à noite, eu, trabalhador da reunião mediúnica, e não vou ser convidado a trabalhar do outro lado. Vou, sim. Nós estamos trabalhando. Continuando, colaborando com os espíritos. Então, esse período pode nos trazer um grande aprendizado. Que é a desmaterialização da prática espírita. É espiritualizar aquilo que é humano. Então, é uma nova visão. Então, eu posso dizer, as pessoas, os grupos mediúnicos que estão acompanhando, que vão assistir depois, e que ainda possivelmente estaremos ainda nesse período, de que todo mundo tem que estar no isolamento social. Se eu não tenho a reunião mediúnica, os grupos podem se reunir no mesmo horário para fazer oração, para fazer evangelho pelas mídias sociais? Seria esse caso? Perfeitamente. Para manter a vibração? Perfeitamente. Porque quando nós estamos aqui agora conversando, você está aí na Paraíba, eu estou aqui em Goiás. Nós estamos ligados por essa rede física, mas há uma outra rede nos conectando, a rede fluídica. E os Espíritos nos explicam que quando eu vejo algo, eu intensifico o potencial de concentração. E o meu pensamento caminha mais rápido. Então, a minha mente está conectada com a sua mente e com todos aqueles que estão participando nos bastidores ou assistindo. Nossas mentes estão num pensamento só. Nós vivemos em rede. Então, quando eu olho uma foto de alguém ou agora eu vejo numa rede social e eu presto atenção, eu me fixo, eu posso sentir o que o outro sente, dependendo da minha sensibilidade. Isso tem um nome. Isso é uma faculdade mediúnica, é um tipo de manifestação mediúnica, chama-se psicometria. A psicometria que todos nós temos, ela é favorecida pelos objetos, pelas imagens. Então, quando eu toco um objeto, dependendo da minha sensibilidade, maior ou menor, varia de pessoa para pessoa, eu posso sentir o que o portador daquele objeto sentia, desde que aquele portador do objeto ainda esteja fixado psiquicamente nele. uma casa, um objeto, uma foto. Eu sempre tenho dito às pessoas que dão muito cuidado com as postagens que fazem nas redes sociais. Uma pessoa que tem muitos seguidores e que é uma pessoa que exibe muita beleza, uma pessoa que exiba muita ostentação, ela vai atrair uma grande quantidade de espíritos encarnados e desencarnados que vão lhe agredir psiquicamente. Uma pessoa que tenha muita evidência, nós devemos orar muito por essa pessoa, porque ela é sempre muito assediada por pensamentos, sendo espírito ou não, acreditando ou não nesse evento, porque isso decorre da natureza. Então, o momento em que o grupo se reúne mesmo em casas distantes e oram, eles se interconectam, não só facilitado pelo veículo computador, o computador, ele intensifica a concentração, porque a gente está se vendo, estamos orando juntos, então os nossos pensamentos vão se comunicar e vão em direção à pessoa para quem nós estamos orando, para o nosso lar. É a mesma oração em conjunto de Morzini, que Kardec exemplificou, que as pessoas reuniam presencialmente. Nós estamos presencialmente. A palavra virtual, ela se refere apenas ao meio de comunicação, mas nós estamos presencialmente. E os espíritos estão conectando, estão retirando de nós, inclusive os fluidos, a benefício das pessoas. Agora, nas reuniões mediúnicas, propriamente dita, é muito importante que o médium psicofônico evite maiores concentrações, para que ele não sinta as sensações do transe ou mal-estar após essas vibrações que são feitas, por causa da sua peculiaridade psíquica. Veja, nós ficamos condicionados, aqueles que é médium de incorporação, eles ficam condicionados a entrar em transe no mesmo dia e no mesmo horário. Uma pessoa que passa isso 10 anos seguidos, toda quarta-feira, 20 horas, ele entra em transe. Se ele fizer a reunião do grupo no mesmo dia e no mesmo horário, ele vai ficar mais sensível. Então, o dirigente tem que tomar cuidado para auxiliá-lo a não concentrar muito e, quando terminar, fazer vibrações, mentalizações muito positivas para que ele se harmonize, volte ao estado de lucidez, não saia desse estado de controle psíquico e tenha um bem-estar. Porque senão ele vai fazer conexões psíquicas indevidas e até pode achar que tem espírito querendo manifestar, mas os benfeitores não vão fazer isso, que sabem que o lar não é apropriado. Mas é dado condicionamento, porque ele faz isso muitos anos. Inclusive, se o dirigente, se o dirigente, na casa dele, der o comando para o médium, que está a quilômetros de distância, no mesmo dia e no mesmo horário, e disser, concentre, você vai incorporar? Ele incorpora. Porque a incorporação ou psicografia é uma indução hipnótica e que o dirigente da reunião mediúnica faz isso. Isso precisa acontecer. Então tem que tomar cuidado para ele não causar uma indução hipnótica e levar o indivíduo ao transe e a pessoa em casa sozinha não vai ter nenhum amparo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri